No final de uma tarde de Abril de 1963, procedeu-se a mais uma explosão e foi numa dessas explosões de rotina que apareceu a certa altura uma fenda e foi assim que a gruta acabaria por ser descoberta. É por essa notícia que o professor Manoel Heleno decide enviar o seu assistente, o doutor Farinha dos Santos, ao Escoral e assim ele pôde confirmar a importância arqueológica deste local. A descoberta da gruta dos Escoral era uma novidade, que teve até alguma repercussão internacional. Começou a aparecer citada nos manuais da pré-história por ser o local mais ocidental da Europa onde eram conhecidos vestígios da arte paleolítica. Essa circunstância criou naturalmente na região e em particular na vila de Santiago dos Escoral grandes expectativas. Infelizmente, tratava-se, a certo ponto, de uma grande ilusão. Quando os arqueólogos falam em grande descoberta, nem sempre se estão a referir aos aspectos mais turísticos. Estão a referir-se muitas vezes a falar dos aspectos de caráter mais científico, cujo reflexo na vida das pessoas poderá ser mínimo. Mas a gruta tem pelo menos esse poder icónico, esse poder de marketing que poderá vir a ser explorado, não em si mesma, mas naquilo talvez que ela represente através de outros métodos de divulgação e de apresentação ao público que não passem única e exclusivamente pela visita ao interior da gruta. Olha, desta vez eu não vais fazer. Então, cenas que vocês podem encontrar tanto na gruta dos Escoral como em várias grutas. Cenas de caça. São um árvore. O projeto educativo Pintar a Pré-História surgiu no âmbito das comemorações dos 50 anos da descoberta da gruta dos Escoral e foi um projeto que envolveu todas as crianças das escolas do primeiro ciclo do ensino básico do Conselho de Montemor. Este projeto dividiu-se em duas fases. Uma primeira fase foi a visita à gruta dos Escoral. A segunda fase foi uma fase mais prática, em que as crianças se deslocaram à oficina da criança. Elas próprias tinham o papel de descobrir como é que se pintava, como é que se levava a tinta para a gruta. Estamos junto a uma entrada virada a nascente. Esta entrada foi reconhecida já algum tempo depois da descoberta da gruta propriamente dita. O Dr. Farinha dos Santos percebeu a certa altura que haveria aqui indícios de uma segunda entrada e, em consequência disso, resolveu fazer aqui algumas escavações e que realmente confirmaram a existência dessa entrada que ele chamou de entrada natural, na medida em que era uma entrada que não resultava de uma intervenção recente do homem. Essa descoberta teve alguma importância, na medida em que, de algum modo, vinha encaixar bem com o modelo habitual das chamadas grutas rupestres, de grutas onde era reconhecida a existência de vestígios do Palo Alítico Superior. Por outro lado, a Farinha dos Santos, ao fazer estas escavações, confirmava também a existência de vestígios de outras épocas nas camadas superiores, ele encontrou muitos materiais que tinham escorregado do povoado da idade do cobre que, entretanto, também se tinha reconhecido que existia por cima da gruta. Mais recentemente, no final dos anos 80, foram obtidas algumas datações da ordem dos 30 mil anos que confirmam, realmente, esta interpretação de que este local funcionou também como local de permanência em determinados períodos. Lembremos que estamos a falar de um homem caçador, essencialmente, um homem nerdental, e que, provavelmente, poderia nem sequer habitar neste local, mas, tirando partido da sua posição destacada na paisagem, aqui poderia ter um acampamento temporário, onde, pelo menos, faria aquilo que nós imaginamos que seria uma atividade corrente, que era o desmanche das peças de caça que tinham abatido. Foi-lhes dado pigmentos, foi-lhes dado a gordura animal, banha de porco, foi-lhes dado também ossos, paus e de carvão. Gostariam que descobrir qual era a melhor maneira de conseguirem pintar numa parede de uma gruta. Elas fizeram várias experiências e descobriram que, realmente, a mão e o dedo era a técnica mais fácil, mais eficaz. A arte rupestre, propriamente dita, acontece posteriormente e é um processo gradual. É óbvio que o doutor Farinha dos Santos se apercebeu, rapidamente, que existiam, aparentemente, alguns sinais, alguns vestígios de traços pintados nas paredes. Poderá ter pensado, inicialmente, que se tratavam de coisas naturais. Instigado pelo diretor do Museu Nacional de Arqueologia, o professor Manoel Heleno, ele começou a prestar maior atenção a essa possibilidade. Daí que, e ao aumentar a umidade dentro da cavidade, tal como ainda hoje acontece, houve uma série de figuras que ficaram realçadas por esse facto. A partir daí, ele convenceu-se de que estaria perante uma cavidade com vestígios do Paleolítico. As mais antigas poderão ser do início do Paleolítico Superior, do Aurinacense. Pelo menos essa foi, na altura, a opinião do A.B. Glorí. Mas o essencial da arte rupestre deve andar em torno do Sul Trense. Ou seja, qualquer coisa como 20, 18 mil anos antes de Cristo. Interessará saber quem foram as pessoas que há muitos milhares de anos aqui fizeram estas representações, umas de animais, outras de elementos não figurativos, ou fazendo gravuras usando objetos de pedra lascada. Trata-se de comunidades de caçadores-recoletores e usariam a gruta essencialmente como local para determinadas cerimónias de caráter mágico-religioso. A grande ocupação e a grande função que esta cavidade vai ter será a de uma grande necrópole que, pelos materiais associados, os arqueólogos apontam como sendo do Neolítico Médio, qualquer coisa que andará à volta do 5º, 4º milênio antes de Cristo. Nós pensamos que a gruta poderia funcionar mais como um ossoário, um grande ossoário. A datação é nos dada também pelos materiais que aparecem associados. E no caso concreto do Neolítico, o que vamos encontrar são vasos de cerâmica, os machados de pedra polida, as lâminas que serviam de facas, os furadores, toda uma série de objetos que seriam fundamentais à vida e que eram usados ritualmente nestas cerimónias que representavam a passagem de um determinado nível de vida para o outro. A Gruta do Escoral é utilizada como grande câmara funerária numa determinada fase do Neolítico e praticamente ficará assim até à sua descoberta há cerca de 50 anos. A Gruta do Escoral é realizada como grande câmara. Obrigado.